Música Olá, boa tarde. O NIT Notícias está no ar. Dezembro é mês de solidariedade e os Correios promovem todos os anos uma campanha que realiza o sonho de milhares de crianças. Mais de 20 mil cartas já foram recebidas. Música Quem não quer ter uma noite feliz no Natal? Música Mas para eles, uma noite só não basta. Tem que ser um mês inteiro de trabalho duro. Eles são os Papais Noéis dos Correios. Há cinco anos, Ricardo substitui o Bom Velhinho e leva alegria para a criançada. Durante esse tempo, ele também já presenciou muitos momentos marcantes. Eu faço a entrega dos presentes do Papai Noéis há cinco anos no Correio. É um trabalho muito gratificante, certo? E também, assim, é a alegria de ver as crianças, né? No sorriso de cada criança. É bonito, é gostoso. Ganhar um presente de Natal muitas vezes significa esperança para uma criança. Maria Lúcia concorda. É por isso que esse ano ela resolveu se envolver inteiramente na campanha. A gente faz a triagem, a digitação, a preparação dos presentes, a seleção, a embalagem quando é necessária. Tudo, enfim, que envolve até a entrega, colocarmos, ajudar os carteiros na entrega. Envelopar, separar, com esse tempo que é quente, realmente é bastante cansativo. Mas gratificante, muito gratificante. O projeto realmente é belíssimo. É muito gratificante, a solidariedade é algo necessário e a gente se emociona muito ao saber que estamos realizando sonhos de crianças. As crianças que escrevem o Papai Noéis Correios, na maioria, são crianças de famílias pobres, famílias carentes. E cada vez que a gente entrega um presente, a gente percebe a emoção, a alegria delas. Então, é por isso que a gente participa, é por isso que a gente se esforça para que todas possam receber um presentinho. Este ano, mais de 20 mil crianças já escreveram para o Papai Noéis dos Correios. As cartinhas vêm principalmente dos bairros pobres e de instituições socioeducativas. Aqui, elas ficam divididas assim, por temas, para facilitar na hora da escolha. Cerca de 5 mil pessoas já adotaram as suas cartinhas e eu também já escolhi a minha. Nós temos um grande número de instituições socioeducativas, como também de escolas, principalmente públicas, que participam da campanha. E o nosso grande desafio é fazer com que todos os alunos recebam, todos aqueles que escreveram recebam. Por isso é importante a adesão das pessoas e das instituições. Iracema é uma dessas pessoas que também quis ajudar na campanha. Vale a pena, acho que todo mundo devia... A minha filha já pegou duas cartinhas. É bom, né? Ajudar as crianças e incentivar elas a acreditarem em alguma coisa, né? Algumas horas depois, ela estava de volta com o presente, que vai deixar o Natal de uma criança mais alegre. A Glaé também trouxe presente. Eu já tinha vindo aqui com a minha irmã, depois eu tirei a cartinha e falei assim, vamos voltar outra vez para comprar o presente, né? Vamos comprar o presente. É a primeira vez que a senhora partiu? É a primeira vez. É, eu vi na televisão, vi falando, eu falei, vamos lá passar para ver a cartinha, né? E aí, como é que a senhora se sente ajudando? Ah, feliz, né? Porque, né, Natal? Uma das coordenadoras da campanha, Gabriela Mello, sabe bem a importância de ajudar. Ela sempre se emociona quando lê as cartinhas. Esse ano, a emoção é em dose dupla. A gente acaba tendo muita história para contar, porque todas as cartinhas que chegam até a gente são lidas e cadastradas. Então, a gente tem acesso às histórias de muitas crianças, muitas crianças que sofrem, que perderam pai, que estão com irmãozinha doente, que fazem pedidos dos mais diversos, dos mais simples, desde uma bolinha de gude, um ioiô, até pedidos que, infelizmente, a gente não tem como realizar, que é trazer um pai que morreu de volta, né? Enfim, e a gente fica muito envolvido com essas histórias e toda a equipe que trabalha na campanha, lendo essas cartinhas e cadastrando essas cartinhas, a gente acaba adotando algumas cartinhas. E eu, particularmente, por estar grávida, né, eu estou mais sensível, então já chorei muito. Toda a equipe chora, toda a equipe se emociona com essas histórias e a gente se envolve mesmo com o projeto. Os interessados em participar da campanha Papai Noel dos Correios podem escolher uma cartinha na Agência Central dos Correios, num calçadão da Rua Laranjeiras, no centro de Aracaju, na Biblioteca Pública Epifânio Dória e nas agências dos shoppings Rio Mar e Premium. O NIT Notícias termina agora. A gente volta amanhã, uma boa tarde. A gente volta amanhã, uma boa tarde.